Olá meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é quarta, dia 7. O tempo hoje tá melhorzinho do que ontem. Eu vou gravar pra vocês hoje, eu dando uma geral aqui no meu banheiro. Olha vocês voando. Eu já enchi a pia aqui. Vou lavar os pincéis e vou lavar com esse shampoo hoje, resíduos da Scala. Porque eu não comprei o shampoo, o que eu uso, né? Que eu uso de neném. E os pincéis tá bem sujos, que fica aqui no banheiro. Deixa eu acender a luz aqui. Aí eu vou trazer vocês comigo, eu vou dar uma lavadinha no banheiro também. Então eu vou deixar os pincéis aqui um pouquinho de molho. Vou jogar tudo aqui dentro, os pincéis que tá aqui. Vou ver se eu tenho mais algum sujo lá dentro. Vou jogar tudo aqui e dar uma ordem nisso aqui, porque não é bagunça. E eu vou trazer vocês comigo. Então bora lá me acompanhar nessa limpeza do banheiro. Vou dar uma... Gente, isso aqui é baú limpa, porque meu boca tá muito ressecado. Vou dar uma arrumadinha aqui dentro do armário também. Vou trazer vocês comigo. Então vem comigo, vem comigo. Tchau, tchau. 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 Hoje eu já deixei os pincéis aqui de molho. Tem tipo uns 20 minutos já. Aí eu peguei mais uns que estavam no meu quarto, que eles estão bem sujinhos. Aí eu lavo com uma escovinha, sabe? Uma escovinha de pente ao cabelo. Então vamos lá. Eu não sei nem se vai dar tempo de lavar o banheiro, gente. Porque já é 11h30, eu quero ir na feira e hoje eu tenho um médico. Então eu não sei. Bora lá correr. Bora, bora. Tchau, tchau. E aí 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 Bom, amores, já lavei os pincéis, ó. Coloquei todos aqui dentro. Agora eu vou colocar lá no sol. Aí quando eu voltar lá de fora eu vou dar uma arrumadinha aqui nesta bagunça. Então bora, bora, bora. Gente, o tempo tá voando, tá voando. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música... A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL